E aqui mais uma vez na Center Motos, ao lado aqui do meu querido amigo Leandro E aí Leandro, chegando já bem pertinho do dia das mães, a Center Motos preparou pra você mamãe Não só pra você mamãe, pra você cliente, clientes e amigos aqui que fazem a Center Motos Sábado, 13 de maio, vai haver um grande movimento aqui Vamos falar mais um pouquinho Leandro, dessa ação que vocês estarão realizando aqui no sabadão E nós estaremos aqui marcando presença Nos conta aí Leandro, mais um pouquinho do que vai ter, do que vai acontecer Do que vai haver aqui na Center Motos, aqui na rua Coronel Antônio Joaquim Frente a Cidade, tudo bom Leandro? Tudo bem Mazinho, boa tarde a todos os internautas É isso aí, como você bem indagou, o sábado vai ser um dia de comemoração Um dia pra celebrar tanto os seis meses de loja, como no dia seguinte já celebrar também o dia das mães Então vai ser um dia voltado para os clientes, para a comunidade Onde vai ter cabeleireiro, vai ter aferição de pressão, vai ter o teste de glicemia que é o da diabetes Vai ter coffee break e vai ser uma de manhã toda voltada pra comunidade E vamos ter o pit stop do Lava Jato Então todas as motos que vierem serão lavadas totalmente grátis Não vai ser cobrado nenhum custo, nada E detalhe, nesse dia nós vamos sortear dez prêmios Onde vai ter capacete, vai ter bicicleta, vai ter revisão, vai ter troca de óleo E vai ter também PIX Entre esses dez prêmios, pra quem comparecer no sábado, agora dia 13 Também já se comemora até o mês das noivas E no dia seguinte reforçando mais o dia das mães O mês de maio, o Leandro, se comemora o dia das mães, mês das noivas Mês de Maria, Maria Mãe de Jesus Se comemora aí o mês inteiro, né? Grandes celebrações E aí a Center Motos, essa loja aqui em Limoeiro do Norte Com troca de óleo, conserto em bicicletas Conserto em motos, peças, acessórios Todo tipo de serviço que você imaginar, você encontra aqui na Center Motos E aí como o Leandro falou, eu vou reforçar Olha aí gente, sábado vai ter aferição de pressão Vai ter cabeleireiro, isso tudo grátis, tá? E quanto aos brindes, Leandro Esses 10 brindes, esse sorteio desses 10 brindes que vai acontecer aqui Precisa comprar alguma coisa aqui na loja, Leandro? Não, Mazinho Basta comparecer, já vai estar concorrendo Vai ter outros brindes também pra quem comprar Mas esses 10 que eu citei, não precisa estar comprando nada Inclusive pra os seus internautas, né? Seguidores lá do Instagram Não precisa comprar nada, certo? Basta comparecer, né? Se você tiver uma moto, uma bicicleta, pode trazer Será lavada, será lubrificada Isso sem nenhum custo, né? Vai ter, como você reforçou Vai ter também limpeza de pele Então tanto pra homem quanto pra mulher Pra você ficar mais bonito, né? A limpeza serve até pra rejuvenescer Então a pessoa vai sair daqui até mais nova Olha aí, mano! Que coisa boa! Então a partir de 7 horas da manhã? Isso, exatamente De 7 ao meio-dia De 7 ao meio-dia Chegou aqui 7, 8 horas da manhã Colocou o nomezinho no cuponzinho Que você vai receber aqui quando chegar aqui Você, mamãe É dia das mães Em celebração, dia das mães Em celebração aos 6 meses Da Center Motos aqui em Limoeiro do Norte A Center Motos completa aí 6 meses de existência Com esse belíssimo trabalho realizado aqui em Limoeiro do Norte Mas quem ganha o presente É você, cliente É você, amigo Você que vier pra cá Vai concorrer Olha, sem nenhum custo Traz a sua moto A sua bicicleta Que vai ser É... Aqui lavado Lubrificado Totalmente grátis Leandro Parabéns Sucesso A Center Motos É o maior sucesso aqui em Limoeiro do Norte No Vale Jaguaribano A gente Eu só tenho aqui Em nome da comunidade Em nome do povo limoerense Agradecer a você O Afonso A todos que fazem aqui a Center Motos Tá bom? Obrigado Vem pra melhor você também Vem pra melhor você também Center Motos No centro de Limoeiro do Norte Peças, acessórios, serviços Troca de óleo Lubrificação Bicicletas Motos Todo tipo de serviço Você só encontra aqui Na Center Motos Vem pra melhor você também Vem! Vem! Obrigado.